Amado Deus, amado Deus, amado Deus, acima de todas as coisas, o próximo é a ti mesmo. Amado Deus, 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 amado Deus Amém? Todo mundo quer dizer? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o nome do Senhor! Capitão dos leis do meu pé Diz que o leu é? Diz aqui Não de mais irmãos meus Amém? Fortalecei Deus do meu derrote É a força do Senhor Aleluia!